Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense, hoje para falar sobre o paradesporto no ano de 2023. Chamei aqui para esse bate-papo um veterano do paradesporto aqui em Uberaba, André Freitas. Obrigado por aceitar o convite para participar conosco aqui, André. Paulo, eu que agradeço essa oportunidade. É muito gratificante a gente falar de assuntos tão importantes para a comunidade. Assim, a gente, graças a Deus, tem esse espaço para a gente estar falando. Isso mesmo. A gente só tem que agradecer a ISTV, a Rádio Cultura. Uma honra para nós ter sempre você aqui. Aliás, eu falei veterano, mas nem tão veterano assim. Quantos anos de paradesporto, André? Eu comecei em 2021, faz dois anos já. Está caminhando bem, mas já tem uma experiência bacana, né? E eu queria que você começasse, André, fazendo para nós uma avaliação do que foi o ano de 2023 no paradesporto aqui em Uberaba, dentro da visão que você tem como atleta, como competidor, no arremesso de peso e disco. Trouxe várias medalhas, já perdeu a conta das medalhas. Já passou das 20. Já passou de 20 medalhas em meeting, em esportes e disputas pelo Brasil afora. O que você avalia? O que é o seu balanço no paradesporto? Não só para o André Freitas, mas para a comunidade dos nossos deficientes físicos e muitas vezes ajudados pela nossa ADFU, Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba, mas também por empresas privadas, por cidadãos que veem sofrimento e a disputa dessa galera para conseguir o seu espaço. O que você avalia? Conta para nós. Paulo, esse ano de 2023 começou de competir direito, a gente vai falar, porque... Começou forte. Começou forte. Nós, atletas, treinamos muito, pegamos muito pesado nessa questão de treino, muito foco, muita dedicação, muita disciplina. E assim, nós trouxemos muitas conquistas para a cidade de Uberaba, inclusive conquistas mundiais, né Paulo? Teve atletas aí que participaram aí do Parapan, participaram aí das Paralimpíadas, os desafios aí, o Triato, né, que é o nosso querido Nogueira, né? E assim, esse ano foi um pouco sofrido, como sempre, a gente tem uma luta, não é fácil, mas se fosse fácil não tinha graça também, mas em todo esse parâmetro, Paulo, questão de as medalhas que todos os atletas trouxeram para a cidade de Uberaba, as competições que a gente fizemos aí fora em São Paulo, Beágua e Belo Horizonte, pessoal aí que foi para fora aí competir, né? Trouxeram aí medalhas olímpicas aí. Sim, eu me sinto realizado esse 2023. Com certeza, inclusive você, né, conseguiu superar algumas marcas, né André? Na sua categoria e eu tenho a impressão que você, em 2024, vai querer avançar, continuando aí nesse treinamento forte, firme, para quem sabe conquistar, alçar voos mais elevados, tem condição, né? Com certeza, Paulo. Esse 2024 agora, a gente, a expectativa é maior do que a 2023, inclusive, eu vou fazer outras modalidades, vou procurar outras modalidades. Eu estou pensando aí na handbike, né? Que é uma modalidade aí que leva em torno de 20 atletas, os 20 primeiros, né? Na questão do nacional, para competir nas Paralimpíadas, e o halterofilismo, né? Esse ano passado, agora, eu comecei a fazer academia, até então não tinha condições financeiras, porque, assim, tudo tem uma estrutura, tem um orçamento em volta disso. E o ano que vem, se eu conseguir essas duas, pelo menos uma das duas modalidades, Paulo, e quem sabe a gente chega aí nos Paralimpíadas. de uma modalidade que a gente não vê muito, handbike, né? Que tipo de equipamento precisa? Você tem noção do custo disso? Enfim, para você entrar, o que você precisaria investir, assim, em termos de equipamentos, né? Para ter um equipamento à altura? Porque também tem que ser muito bom, né? Bom, é questão de equipamento, o halterofilismo é até que não, mas é treino, é questão física mesmo. Agora, handbike, o equipamento não é barato, né? Inclusive, aí você consegue aí uma, mais ou menos, em torno de 8 mil reais. Então, assim, é um investimento que... Fora a manutenção. Fora a manutenção, né? Fora o transporte, Paulo, porque as nossas cadeiras é um pouco menos complicada. E esse equipamento é um pouco mais sensível, tem que ter um transporte mais adequado. E, assim, se eu conseguir me qualificar, conseguir me câncer, fazer uma classificação boa, e aí a gente vai correr atrás aí para a gente conseguir o equipamento. O que é legal, né, André, é que a gente está vendo crescer várias frentes. Você falou do João Nogueira, por exemplo. João Nogueira hoje é patrocinado pelo Corinthians, né? Está lá no clube, né? E tem, claro, um desempenho bacana também, porque ele se esforça, treina bastante, conseguiu boas conquistas, né? E nada impede que outros atletas, né? Como, por exemplo, nós tivemos aqui na Bocha, né? O crescimento de vários atletas. A gente procura evitar de citar muitos nomes, né? Quando são muitos assim, para não cometer nenhuma injustiça. Mas é esse campo aí da Bocha, arremesso de peso, de disco, enfim, de dardo, são modalidades que vêm conquistando, né? Um espaço bacana, não só no esporte nacional, mas como internacional também. O que eu te pergunto é o seguinte, tem aparecido algumas oportunidades, chances de vocês terem apoio de empresas, de clubes? Alguém tem batido nas portas aí dos colegas? O que você tem visto de notícia? Além desses que eu citei como caso do João Nogueira, né? Que é um concurso no triatlon aqui, né? No paratriatlon. Mas você tem visto alguma iniciativa, assim, de empresas interessadas, de clubes? Essa questão das empresas, Paulo, a gente precisa estruturar um projeto muito bem feito, mostrar para as empresas aí qual que é o objetivo final, o que vai valorizar essa empresa que vai nos dar apoio. Eu tenho em vista aí uma empresa que já se posicionou, que não vai deixar o para-disporto na mão no ano que vem. Que bom. Inclusive, já nos ajudou esse ano que passou. Certo. Eu posso falar o nome dele? Claro. É o nosso querido vice-prefeito Moacir, né? Ele, pessoa física e empresa também, nos ajudou nas viagens que a gente... Aliás, é uma boa sugestão que você me deu de entrevista para a gente trazer aqui. A gente vai fazer uma série aí de entrevistas, né? De nomes aí, de lideranças e tudo mais. É um bom nome. É, ele é uma pessoa muito... Ele gosta muito de praticar o esporte também, que é do ciclismo, né? É. Então, assim, ele tem um carinho, um olhar muito técnico para a nossa dificuldade. Interessante. E, assim, outras empresas também, o que me falta muito é essa questão de você mostrar... Montar um bom projeto. Mostrar um bom projeto para a empresa e mostrar o que essa empresa vai ter de retorno. Entendi. Porque ele fala, vou patrocinar, mas e aí? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? É verdade. A pergunta sempre é essa. A empresa é. Às vezes pode parecer frio, né? Sim. Para nós, mas o ponto de vista empresarial é isso aí. A visão empresarial é essa, porque aí você tem que mostrar que a empresa que ela colabora com o social, o lado social, ela tem uma visibilidade muito grande. É. Principalmente com atletas, né? É. Porque a gente viaja muito, a gente carrega o nome da empresa para todos os lugares. O nosso homem vai treinar com a camisa da empresa. É verdade. A gente pratica o esporte com a camisa da empresa. Eu até passeio, eu ganhei um com algumas camisas, eu passeio com elas. Então, assim, a propaganda é diária. E outra, o empresário que está nos assistindo, o assessor também pode estar nos assistindo, tem que lembrar o seguinte, a reputação da empresa, quando ela faz um projeto social, né, André? Quando ela investe em meio ambiente, apoia projetos do para-desporto, ela está valorizando o seu nome e colocando a sua reputação à frente desses projetos que são muito bacanas, são causas nobres, né? Agora, André, vamos mudar um pouco aqui o rumo da prosa para falar sobre investimentos na outra área, que é o terceiro setor. A gente vai mais adiante, né? Acredito que na virada do ano, trazer esse assunto aqui com mais clareza, mas eu vi que você postou outro dia no Instagram, né? Uma iniciativa pessoal, né? De uma montagem de uma oficina para você arrumar, consertar a sua cadeira. como é que está esse projeto? O que você está pensando em relação a isso? Paulo, esse é um projeto, né, que não é meu, até porque eu tenho cinco anos de lesão só. Certo. E no começo eu tive muita dificuldade em questão de manutenção dos nossos equipamentos. Eu falo dos nossos equipamentos, se é cadeira de roda, muleta, andador, né? Enfim, tudo aquilo que você necessita para se locomover. Aqui na nossa cidade, infelizmente, não tem uma loja especializada em cadeira de roda, não tem uma loja de peça. Infelizmente, os empresários não atentaram para esse lado do comércio. E é um comércio gigante, Paulo. Eu atento a falar aqui que o Uberaba tem 20% de pessoas com mobilidade reduzida. É um nicho, né? É um nicho muito grande. 20% hoje vão jogar em 80 mil pessoas que necessitam de um andador ou uma muleta, uma cadeira de roda, E se o camarada se especializa nisso, pode atender muitas vezes. E se as pessoas se especializarem nisso, se tiver uma loja específica de equipamento que vende essa reposição de peças. Então, é um projeto que já está montado. Eu já trabalhei com várias pessoas aí, alguns amigos meus, que me ajudam na questão do tecido. Já me ajudaram na questão da manutenção. Eu até fiz um videozinho muito simbólico na minha casa. Você trabalhando. Eu trabalhando, reformando a minha cadeira, mas eu gastei um tempo muito longo porque a minha mobilidade, a minha questão, a minha musculação, a minha musculatura, ela se fragiliza muito rápido. Certo. Então, o equipamento tem que segurar, às vezes uma lixadeira, é pesado. Então, a gente quer montar um projeto, mas trazer um profissional que esteja capacitado para poder fazer esse trabalho. E se ele não tiver, que às vezes a gente não acha uma pessoa para isso, a gente vai capacitar. Interessante você falar isso, porque eu estou me lembrando aqui, são pessoas, esse público do paradisporto, enfim, dos deficientes de uma maneira geral, tem ali os seus benefícios, tem muitos que trabalham também, porque nós temos os trabalhos para PCD, para pessoa com deficiência, que também cresceu bastante, muitas empresas estão contratando, estão no mercado, ativos no mercado, e podem render um investimento interessantíssimo. Isso que o André lembrou aqui, é bacana, é interessante. Porque toda peça de reposição que você tem que comprar, você tem que comprar pela internet. Então, a gente tendo uma loja de peça aqui para fazer essa reposição para nós, inclusive, como não tem, a gente vai tentar comprar um montante maior de peça para reposição para a gente ter. Para não pedir uma peça, pedir duas, e o preço sair mais em conta. Com certeza. Olha, está aí, está dado o recado, nós temos que lembrar que nós estamos aqui em uma cidade polo, do ponto de vista regional, nós temos aí vários municípios, só do aspecto do SUS, são 27 municípios, 27 com Uberaba, 26 no entorno, vários pequenos municípios que quando precisam de alguma coisa vêm para cá, para o comércio, para a saúde, enfim, educação. E está aí, mais essa iniciativa que pode surgir e render um nicho de mercado interessantíssimo. O André Freitas vai falar mais sobre isso aqui no ano que vem, no começo do ano, porque nós estamos em vistas aí da estruturação de uma entidade do terceiro setor voltada para o paradisporto, para as pessoas com algum tipo de deficiência que precisam melhorar o aspecto aí da sua mobilidade, que aliás, também é outro ponto, não avançou tanto quanto a gente esperava aqui em Uberaba. Infelizmente, ele não avançou, até uma questão muito importante. Acessibilidade. Acessibilidade, assim, às vezes a gente culpa muito o setor público, mas, por exemplo, a questão da sinalização na cidade, Paulo, o estacionamento a pessoa com deficiência para o idoso, não tem uma empresa ainda para estar fazendo esse trabalho. Aquele telefone que você me passou lá no trânsito, passou aqui até para o programa mesmo, para a gente ligar, fazer as suas reivindicações, eu fiquei sabendo que ainda está em licitação, a empresa vai chegar, poder pintar a rua, pintar ali, remarcar ali a vaga especial, a questão das placas vestigais, então, eu estou aguardando com muita ansiedade porque tem muitos locais que precisam serem identificados, até porque a pessoa, infelizmente, o ser humano, ele não tem uma consciência que aquele local não o permite ele estacionar ali, se ele não for uma pessoa com deficiência ou um idoso ou não estiver conduzindo. Eu já vi umas pegadinhas aí nas redes sociais, o pessoal fica com câmera esperando alguém estacionar num local que é reservado, numa vaga que é reservada para um idoso, para um deficiente, e sempre pega muita gente em muitas cidades, eu tenho a impressão que se a gente fizer isso aqui em Uberaba a gente vai descobrir também. André, eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez e dizer que o programa está aberto para você, para o Paradesporto, para a gente falar mais sobre esse tema ao longo de 2024 que vem um ano de mais realizações. Com certeza, que esse 2024 seja um ano muito promisso, muito produtivo, não só para o Paradesporto, mas para a nossa cidade que a nossa cidade evolua, eu posso dar só uma puxadinha aqui num assunto que eu estava esquecendo aqui, um importantíssimo, Paulo, a questão do Bolsa Atleta, não é, Paulo? Ah, é verdade. O Bolsa Atleta, o edital, eu fiz questão de acompanhá-lo do começo para todo o processo. Saiu recentemente. Eu não fiz parte dessa seletiva porque eu tenho a Bolsa Atleta e no edital você tem o nacional. Você tem o nacional. E o edital, ele não colocou essa questão de quem tem Bolsa poderia concorrê-lo. Até em questão outras cidades, inclusive, tem um campeão mundial que ele tem as três Bolsas. Ele tem a Bolsa Municipal, ele tem a Bolsa Estadual, ele tem a Bolsa Federal e tem a Bolsa Mundial, Paulo. Tem as quatro Bolsas. É uma indicação, então. Então, o que acontece? Ele não deixa de entrar nessa parâmetro de editais porque assim, até a gente chegar lá, a gente também teve um gasto. Não é porque quem está começando tem que ter a Bolsa. Eu ganhei a Bolsa depois de quase dois anos, praticamente. Então, até lá foi uma luta muito grande. Mas, enfim, o que acontece? No edital, lá está especificando o item 5.2. Eu quero ressaltar, muito bem ressaltado aqui, que lá pede a classificação funcional, Paulo. E a nossa classificação funcional, o atleta que não participou de nenhuma competição, nem nacional, nem estadual, aí talvez ele não tenha essa classificação. Entendi. Mas todos que já participaram de alguma competição, ele tem essa classificação no CPB. O nosso tempo estourou, a gente volta a gravar com o André sobre esse tema específico para falar um pouco mais sobre ele, combinado? Opa, combinadíssimo. Então, fica assim. Na próxima gravação, a gente fala mais sobre essa questão do Bolsa Atleta. ISTV Cidade, noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Jornal ISTV Cidade, 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 Sabe aqueles momentos com a família, sentados na mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034-991-593939, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Banca do Dinei. O melhor queijo da canastra. Variedade eu sei que tem. Banca do Dinei. Todo mundo já conhece. Banca do Dinei. As delícias que lá tem. Banca do Dinei. O melhor sabor. Banca do Dinei. Banca do Dinei. Chega mais na Banca do Dinei, o point do melhor queijo da canastra e o reinado das tábuas de frios em Uberaba e região. São quatro lojas para te acolher. Aqui é só alegria e qualidade. São cinco mil produtos te esperando, porque aqui é especialidade com muita disposição e coração. Somos uma família pronta para te receber, com sorrisos largos e atenção especial. Na Banca do Dinei é tudo legal, é tudo especial. Venha fazer parte dessa vibe, porque aqui é onde a alegria e o sabor se encontram. Banca do Dinei. Essa semana completamos 90 dias de funcionamento da nossa unidade de pronto-atendimento pediátrico. Para mim, que sou mãe de três crianças, foi a mão na roda, me ajudou muito. Ajudou bastante com essa abertura do hospital regional. Antigamente, como só tinha o hospital da criança, era muito sobrecarregado. A gente chegou ontem, a gente já passou pela recepção, já foi para a triagem, já atenderam a gente, foi super rápido. Achei bastante interessante, foi a minha primeira experiência aqui no hospital, do atendimento, achei rápido e super eficiente também. Todas as vezes que eu vim aqui, o horário de espera é ótimo. Eu me sinto muito bem, tenho a sala de brinquedo, que o meu filho consegue interagir, para não ficar entediado. Hoje nós estamos atendendo a média de 90 pacientes dia. Nesses últimos 90 dias aí, acabou que desafogou bem os serviços que já existiam. Prefeitura de Uberaba, agora é avançar. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade para falar sobre o meio ambiente, o assunto do momento, castração de animais. O secretário Edno Silveira fala como o governo encerra o ano de 2023 em termos de mutirões de castração. Confira na entrevista. O controle populacional, ele é muito importante hoje, é uma política pública essencial no município do tamanho de Uberaba, com um número grande de animais errantes, que são cães e gatos, de rua. E o controle populacional é uma das soluções, nós temos que fazer isso para poder controlar esses animais. E os mutirões que nós realizamos pela prefeitura, que nós estamos agora no sexto mutirão, que começou em 2022 e nós estamos no sexto, agora terminando especificamente hoje. E nós temos uma perspectiva muito grande aí de quase 9.500 animais castrados do ano passado até agora. Só esse ano aí por volta de 8 mil, quase 8 mil. E é um controle muito importante, porque se você tem aí uma amplitude de quase 10 mil animais castrados, numa administração em dois anos, em menos de dois anos, é uma política pública essencial, para que a gente possa, a partir daí, começar a controlar essa população. Se você controla, você diminui a pressão sobre os animais e o sofrimento desses animais de rua também, e se reproduzindo desenfreadamente. Então, é uma política muito importante para o município. E esses mutirões que vão se estender para o ano que vem também, a gente quer fechar até o ano que vem com mais de 10 ou até 12 mil animais castrados. Então, dentro de uma programação, que a gente tinha uma meta de 9 mil. E nós já estamos, bem dizer, atendendo essa meta só até esse ano. Nós temos aí uma perspectiva mais quatro ou cinco mutirões para o ano que vem. Então, é muito importante esse trabalho. Nós sabemos que essa população de pets, caninos e felinos, é espalhada por todo o município. A experiência de descentralizar, atender em bairros mais distantes, é firme? Está nos propósitos da Secretaria? Sim, nós temos os castramóveis, que são menores, que não trabalharam diretamente com o mutirão, que nós estamos agora trabalhando, preparando eles para que a gente, o ano que vem, faça essas ações nos bairros, pontuais. Por exemplo, você tem uma colônia de gato, você tem 100 gatos numa colônia, você planeja com as protetoras uma ação com o castramóvel naquele local, vai num bairro, vai em outro e assim a gente vai controlando pontualmente esses casos. Além dos mutirões que a gente vai fazer, nós vamos também trabalhar com o castramóvel em locais específicos, bairros rurais, as periferias, esses locais específicos de colônia de gatos que nós estamos planejando agora, a partir de janeiro, um grande encontro com as protetoras para a gente poder estudar e fazer um mapeamento dessas colônias de gatos para a gente poder também trabalhar com elas. A equipe ISTV Cidade conversou também com a superintendente do Bem-Estar Animal, Ana Paula Boaventura. Ela fala também sobre o trabalho que está sendo feito nesta superintendência, já que Ana Paula assumiu recentemente o posto. Confira o que ela fala sobre as perspectivas de trabalho. Foi um grande ganho, para te falar a verdade. Eu assumi agora dia 6 de novembro, com um grande susto, porque a gente só escutava que é difícil, que é complicado, mas com o apoio da nossa prefeita Elisa a gente conseguiu chegar em todos os pontos que nós queríamos, quase 9 mil castrações. Ontem nós tivemos um grande ganho, que nós conseguimos bater um recorde da empresa Supeste, que é a contratada, ela tinha o máximo de castrados no dia, eram 157. Ontem nós batemos com 161 e hoje estamos indo para mais um recorde. Então isso demonstra um trabalho com muito cuidado, com muita responsabilidade e o mais importante, sem nenhuma intercorrência. A superintendência assumiu no finalzinho do ano, nós estamos aí com o nosso convênio um pouco apertado de custos financeiro, mas nós temos a nossa unidade PET do Elza Mui, que está atendendo também gratuitamente. Estendemos o horário dessa unidade PET e, como o secretário disse, nós estamos com um acréscimo para o ano que vem muito bom. Ver se a gente consegue colocar mais uma unidade PET de atendimento, que agora nós nomeamos como Unapet. E o castramóvel nosso, o ambulante, que é o mais importante, que a hora que eu começar a controlar essa população, fizer o mapeamento da parte das colônias de gato, nós vamos saber a forma mais correta de estar trabalhando. E é isso que a superintendência tem o interesse. E assim nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade. O noticiário da família Uberabense. Jornal ISTV Cidade. Uberaba. Jornal ISTV Cidade. Uberaba.